Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Também, né, fico muito feliz, outra semana começando, ou seja, eu começo na segunda, só que eu só começo a gravar vídeo na terça-feira. Eu vou ser bem rapidão, né, aqui, ou seja, a apresentação mesmo. Pra quem não me conhece, meu nome é Alexandre, moro no Oceano do Órfio, a nossa comércia do Porto de Galinha. Ou seja, eu sempre falo, né, sempre me apresento, meu nome é Alexandre, e ainda tem o pessoal chegando no meu WhatsApp e me chamando de Guilherme, de Ricardo, de Maurício. Poxa, se pelo menos eu quiser a informação certa, né, pelo menos a certa do meu nome, por gostar, é, ver o vídeo certinho, saber o nome da pessoa, chega, chamando de Maurício, de Guilherme, de Ricardo. É, vamos ver, na informação eu dou, desde que me encate bem, né, só isso mesmo, tô aqui em Muro Alto. Aí hoje eu vou gravar um vídeo, tirando a dúvida de um seguidor, fiquei devendo a ele. É isso aí, pessoal, não tem muito o que falar, não, se eu espalhar a dúvida eu tiro, agora desde que me encate bem, pelo menos o nome, ó, eu criei aqui o nome do seu inimigo, você tem que saber, né, e quem não vai saber é o meu. É isso aí, então, bora pro vídeo. Então, aí a dúvida dele, né, foi perguntando se a água de Muro Alto tava suja, aí tá não, né, deu até uma limpada, tô aqui na frente do Nanai, aí eu vou passar, vou subir lá onde tá aquele rapaz pescando, ó, como a malé tá secando, aí eu vou lá pra cima, aquilo ali em cima é baronesa, o pessoal juntou, botou em cima das pedras, aí eu vou dar essa caminhada com vocês em cima das pedras hoje. É isso aí, né, tamo junto, eu vou estar com vocês ali onde tá aqui, passando aquele pescador, aqui tá à frente do hotel Nanai. Então, aí a dúvida dele, né, foi perguntando se a água de Muro Alto tava suja, aí tá não, né, deu até uma limpada, tô aqui na frente do Nanai, aí eu vou passar, vou subir lá onde tá aquele rapaz pescando, ó, como a malé tá secando, aí eu vou lá pra cima, aquilo ali em cima é baronesa, o pessoal juntou, botou em cima das pedras, aí eu vou dar essa caminhada com vocês em cima das pedras hoje. É isso aí, né, tamo junto, eu vou estar com vocês ali onde tá aqui, passando aquele pescador, aqui tá à frente do hotel Nanai. Coral já, né, eu vou pedir apenas pra vocês, né, se for um dia fazer isso que eu fiz hoje, porque aqui em Muro Alto tem cachoeira, ou seja, cachoeira pra quem não conhece, porque na malé tá enchendo, aí a corrente já joga toda a água pra pisar Recife, pra área baixa, né, da praia, eu vou mostrar pra vocês. Se for fazer isso que eu tô fazendo hoje, que eu queria andar aqui em cima do coral, pescar, só se ligar na hora da malé, eu tô fazendo isso, porque a malé tá cheia, tá secando, aí eu vou passar cerca de uma hora aqui em cima do coral, depois eu vou descer e tomar um banho, mas vou fazer isso, tomar todo o cuidado do mundo, por favor, pra depois não ficar preso e correr o risco de ficar ilhado mesmo, porque isso aqui enche, enche valendo. Eu gravei um vídeo, acho que sábado passado, isso aqui tava cheão, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô falando. Tá amarelo, isso aqui tudo vai secar, pra virar a história rural, aqui tá a correnteza. Aí, ou seja, agora tá top, ela vai secar de 4 horas da tarde, são 2h30, ou seja, eu tenho 2 horas antes dela, do horário, e tenho 2 horas depois, até 6 horas, eu posso retornar, segundo os corais, mas se for fazer isso, pelo amor de Deus, tomar cuidado no horário da maré, por tempo, que eu não tinha nem mostrado, lá o sol, ali tá os pescadores, aí isso aqui é a correnteza, é só passar aqui por casa dela, sem fazer isso, mais uma vez, tomar todo cuidado no mundo, fazer uma sandália, e curtir, né, vou dar uma volta com vocês, aqui em cima do postoral mesmo. Fibre de Baronesa, aqui tá, no alto, né, aí porque eu comecei a gravar hoje, aqui em cima, que fica os peixinhos aqui embaixo, porque eu já fiz muito vídeo, lá na areia de Muro Alto, aí hoje eu resolvi começar o vídeo aqui, aqui em cima mesmo, aqui tá a Baronesa, tem um molho, um bocado, se aqui fosse dinheiro, nós tava rico, aqui tá o pessoal, que alugou o caiaque, ela na frente, aí nós veio lá de baixo, tô até a Nanai, com tal do Pupi, lá embaixo também, aqui ficou os peixinhos, e até raso, aqui as piscinas, eu creio que eu não vou nem voltar pelos corais, vou voltar na caminhada mesmo, que nem o rapaz tá fazendo ali, ó, tá demais, eu tô logo, eu tô fechando o sol, eu tô batendo o fone sem querer, eu tô na segunda cachoeira, ó lá, aí é isso que eu tô dizendo, né, tem cerca de sete cachoeiras assim, ou seja, toda hora é muito água, muito volume de água descendo, aí se não souber nadar, por favor, não faça isso que eu fiz hoje, vou ensinar vocês também, já que eu tô aqui, como é que passa por casa dela, já tá aqui, né, aí é só você andar, e passar por ali, já no finalzinho, já na arrebentação, e dá pra passar a caminhada, aí dá pra andar mais uns, um quilômetro, mais uns 500 metros, até a próxima cachoeira, meus amigos, né, que adivinham a pesca, eu tô no local ideal, pra pescar de molinete, uma vara boa, longa, nem de pesca, mas tô dando a ideia, né, e quem tiver, vendo o vídeo, que tem pânico de água, por favor, pode passar aí, dois, três minutos, que é onde eu tô, e as imagens que eu vou mostrar agora, causam pânico, até eu tô com medo, tô brincando, eu surfava, não tô com medo não, mas, tá feioso aqui, ou seja, dá um lance certo, né, cavara aqui, que vem peixe, aí o pescador falou, até o último vídeo, que eu fiz sobre pesca, que ele deu 25 lance aqui, e pegou 25 peixe. E aí, Tchau, tchau. 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 Tchau.